Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz por esses dias, né? Estão todas aqui ó, nas sacolinhas e tem vários produtinhos de maquiagem, de cabelo, de pele, perfume. E eu vou mostrar tudo para vocês, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like, que eu posso estar trazendo mais conteúdos assim. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E eu vou começar gente, por esta sacolinha aqui ó. Nesta sacolinha aqui tem alguns produtinhos da Avon, que eu tenho uma amiga que revende, né? Aí então, eu marquei na revistinha, então são todos produtos da Avon e eu vou mostrar para vocês. Começando gente, por este creme depilatório aqui ó. Este creme depilatório de rosto, eu utilizo para poder depilar o bigodinho aqui, né? Eu estava fazendo com a menina, com a linha, né? Que passa a linha e arranca, né? Só que eu não gostei muito não, achei que dói demais. Então, eu comprei este creme aqui ó, depilatório. E é muito bom, só deixa a pele bem sensível, né? Então, sempre quando eu utilizo, eu gosto de utilizar à noite ou de tardezinha, né? Ou se não, se eu passar, a gente passar bastante protetor solar, porque ele deixa a pele bem sensível. E este produtinho aqui, gente, ó, está marcado R$36,00, mas não foi esse o valor, porque como eu comprei algumas coisas juntas, ela marca o valor total, né? Mas eu acho que foi uns R$18,00, ó. E dá para bastante tempo. E o próximo produtinho, gente, foi este protetor solar aqui, ó. Da Avon Care. Ele tem o fator 30, ó, é este protetor solar. Eu já utilizei, passei ele uma vez, gente. Eu achei que ele fica super sequinho na pele. E aqui, ele fala que ele tem proteção de brilho e toque seco. Esse daqui, ó, gostei bastante. Se vocês quiserem, gente, eu posso trazer uma resenha deste produtinho aqui, né? Utilizar mais um pouco e depois vim falar um pouco sobre ele. E eu paguei bem baratinho nele, gente. Foi R$25,00 nesse protetor solar aqui, ó. E eu vou continuar utilizando. Se vocês quiserem que eu traga uma resenha dele, né? Porque é um produtinho super barato. Então, vocês deixem aí embaixo nos comentários. E o próximo produtinho também foi este gel secativo aqui, gente, ó. Da marca Klai Skin, também, ó. Da linha da Avon. De espinha. Ele tem extrato de trigo e ácido salicílico. Gente, isso aqui é muito bom, ó. Pra poder, quando sai aquelas espinhas assim, ó. Tipo, sai uma aqui e outra lá. Então, é muito bom você passar este gelzinho aqui em cima, ó. Seca super rapidinho. Em três dias, gente, a espinha já tá seca. Não tem necessidade de espremer. E não deixa mancha na pele, né? Manchinhas assim de acne. E eu utilizo sempre porque... Quando eu tô no período fértil, né, gente? Eu tenho algumas espinhas hormonais. Então, eu gosto bastante de utilizar este gel secativo aqui, ó. E ele foi, acho que R$20,00 ou foi R$18,00. Não me lembro. E ele é assim, ó. Tipo, uma mão... Um tubinho assim, ó. E dura bastante porque você coloca só um pinguinho, gente, em cima da espinha, né? E então, dura bastante. A validade também dele é ótima porque é pra 2025. Então, vai durar por bastante tempo. Porque eu não tenho muito problema com questão de acne, né? Mas sempre quando sai, eu gosto de utilizar algum produtinho pra secar rápido e não deixar manchinhas na pele. E o próximo produtinho também da Avon foi este creme aqui, ó. Hidratante pro rosto, ó. Da linha Care também. Este creme aqui, gente, eu paguei R$15,00. E eu já utilizei alguns cremes, assim, ó, de hidratante de pele. Eu gostei bastante. Então, ó, marquei este aqui também. Aqui ele fala que é um creme facial hidratante. Hidratação intensa por 24 horas. Eu comprei mais ele na intenção de utilizar de dia. E eu já utilizei dele e gostei bastante. Então, este aqui é um produtinho, ó, que eu recomprei, né? Então, foi este aqui. Além de super baratinho, ó, é muito bom. E o próximo produtinho, gente, foi um batom. Este batom aqui, ó, ele foi R$25,00. Eu gosto mais de batom, assim, ó, nesse formato, assim, gente, ó. Porque eu não gosto de batom... Não sou muito fã de batom líquido. E este aqui é um batom ultramate. E a cor dele é goiaba. É tipo um rosa meio avermelhado, assim, sabe? É uma cor bem bonita. Então, ó, foi este batom. E eu gosto bastante destes batões aqui, ó, da Avon. Porque ele não é um mate muito seco, sabe? Então, não resseca a boca. Porque quem tem a pele muito seca, gente, sabe que... Principalmente, assim, ó, nos lábios, né? Se o batom for muito mate, ele deixa a boca muito ressecada. E este aqui é um mate que não deixa este tipo de aspecto, assim, ó, de boca ressecada. Então, eu gosto bastante destes batões aqui, ó, da Avon. E este eu comprei aqui, ó, é a cor goiaba. E o próximo produto também, gente, foi esta máscara de cílios aqui, ó. Ela tá até embalada. Não abri a embalagem dela. Foi R$20,00 que eu paguei. Eu nunca utilizei esta máscara de cílios. Mas eu vi uma menina falando no TikTok, gente, que é muito boa. E é da linha da Colortrend. É a Crush. Ó. Foi R$20,00. Eu comprei, gente, estes dias uma máscara de cílios na Shopee e eu não gostei muito, não. Então, ó, comprei esta da Avon aqui, ó. Porque as máscaras de cílios da Avon, gente, é bem difícil decepcionar, né? E tomara que esta aqui seja boa. E o próximo e último produtinho da Avon, gente, foi este delineador aqui, ó, líquido da Colortrend. Eu gostei bastante de utilizar, gente, delineador de caneta. Só que aqui na minha cidade estava bem difícil de achar delineador em caneta que tenha marcas, assim, conhecidas, sabe? Eu achava bastante nessas lojinhas, tipo, marcas, assim, desconhecidas. E na questão das áreas dos olhos, eu gosto sempre de passar uma marca, assim, mais conhecida. Uma marca que eu gostei bastante, gente, foi a da Ruby Rose, mas eu não estava achando. Aí, então, eu comprei este daqui mesmo, ó. E eu gosto também desse delineador aqui, ó. Ele seca super rapidinho, ó. Inclusive, estou com ele, ó. Fiz um delineado aqui. Foi este delineador aqui, ó. E eu paguei 20 reais. E as coisinhas da Avon, gente, foram estas. Agora, os próximos produtinhos que eu vou mostrar pra vocês, são produtinhos de cabelo. E eu comprei em lojinhas aqui da minha cidade mesmo. E, gente, foram esses aqui, ó. Que foi este shampoo e este condicionador aqui, ó, da Salon Lining. Eu gosto bastante desse shampoo e esse condicionador da Salon Lining. E esse shampoo e esse condicionador, gente, ele super cresce o cabelo. Vocês, teve algumas inscritas aqui, deixou comentários aqui. Por que que eu não faço mais produtinhos, resenha de produtinhos de cabelo, né? Dicas de misturinhas caseiras. Gente, depois que eu cortei meu cabelo, eu meio que me arrependi um pouco. E, tipo, meio que me desanimei também, né? Aí, como vocês viram, eu não estava mais gravando resenhas de produto, essas coisas que eu sempre fazia. Mas eu quero voltar, gente, com este conteúdo aqui no canal. Inclusive, o meu cabelo cresceu bastante, gente. Com um shampoo bomba caseiro que eu fiz, que eu gostei bastante. E também, gente, esta linha da Salon Lining aqui, ó. Pra quem quer crescimento capilar, gente, esta linha aqui é maravilhosa e é super baratinho. Então, ó, foi este shampoo e este condicionador aqui, ó, da Salon Lining. E também, gente, ó, nas lojas americanas. Aqueles ali, gente, que eu mostrei pra vocês, eu acho que eu paguei, foi R$20,00 aqui no mercado da minha cidade. Vem um kitzinho, né? Shampoo e condicionador. E eu também comprei este daqui, gente, ó. Este daqui foi nas lojas americanas. E eu paguei, acho que foi R$15,00 ou foi R$18,00. Não me lembro, mas foi menos de R$20,00. Que foi esta máscara hidratante aqui, ó, da Adabelle, de Cachos da Onda. Ela contém babosa e óleo de oliva e é muito cheirosa, gente, muito. Então, eu vou testar também, ainda não utilizei, quero utilizar. E lá também tem várias outras máscaras da Adabelle. Se eu gostar, talvez eu possa comprar outras, porque tem um preço bem acessível, né? Então, foi esta máscara aqui, ó, e ela tem 1,800 gramas de produto. E o próximo produtinho que eu comprei, gente, foi também, foi aqui na minha cidade, num supermercado que tem aqui, que foi este creme pentear aqui, dessa marca, ó, Soul Power. Eu comprei um outro de babosa, gente, eu gostei muito deste creme de pentear, do outro, né? Creme de pentear. E resolvi comprar este daqui pra testar, ó. Se eu gostar, gente, eu quero ver se eu compro a linha inteira dessa marca aqui, ó, da Soul Power, né? Eu quero ver se eu consigo comprar um cronograma que é hidratação, nutrição, reconstrução, porque eu gostei muito do creme de pentear. E eu tava, eu utilizo bastante Salon Line, bastante, gente. Então, eu quero também testar outros produtos, né? E esta linha aqui, ó, da Soul Power, eu gostei bastante, ó, e eu comprei este creme de pentear. Se vocês quiserem também, gente, eu posso estar trazendo resenha deste creme de pentear. E este creme de pentear aqui no supermercado eu paguei R$45,00, mas na Shopee, gente, é bem mais barato. E a próxima vez que eu comprar, eu quero comprar pela Shopee. E produtinhos de cabelo foram estes que eu mostrei pra vocês. Não comprei muitos produtos de cabelo, porque tem alguns, tem bastante produtos de cabelo aqui em casa, né? Então, eu quero utilizar os que tem pra poder comprar mais, né? De outras marcas, outras linhas. Então, eu gosto de estar sempre utilizando pra não acumular muito produto. Então, foram estes. E os próximos produtinhos, gente, é produtinhos de pele. Eu peguei uma promoção na revistinha da Natura, com a mesma amiga minha que vem de Avon, que foi assim, gente, eu comprei este hidratante de 400 gramas. Ele foi R$59,00. Ele é da Natura. Ele é de Amora Vermelha e Jabuticaba. É muito cheiroso, gente. Esses cremes aqui, ó, da Natura, são bem hidratantes. Então, ó, como eu comprei este de R$800,00, eu ganhei este daqui, ó, também de R$400,00. Esse aqui é de R$400,00 e esse aqui é de R$400,00. Então, ó, foi estes dois produtinhos aqui, ó, por R$59,00, ó. Então, vale muito a pena, né, porque veio 800ml de produto. E é muito cheiroso, gente. Eu cheirei aqui. Eu ainda não utilizei, né, porque eu estou utilizando um outro ali. Aí, quando acabar, eu vou começar a utilizar este daqui, ó. Mas é muito cheiroso, ó, porque dá pra abrir por aqui, ó. E é muito cheiroso. Tem um cheiro bem docinho. Então, ó, eu posso utilizar este daqui primeiro. Aí, depois, quando este aqui acabar, ó, eu só pego o refil, gente, e coloco dentro, né. Então, vale muito a pena. Essas promoções que tem, assim, ó. Eu gosto bastante de aproveitar, né. E o próximo produtinho que eu comprei, gente, foi um perfume. Eu já queria há bastante tempo este perfume, que foi este daqui, ó. Este Egeodote, doce, né. E eu já utilizei, bastante tempo atrás, eu utilizei este perfume, ó. Eu tenho um outro, que é o, acho que é o Vanilla Vibe, do Egeo, que ele é todo azulzinho, assim, ó. E ele é muito cheiroso, ó. E ele ainda está lacrado, ó. Vou abrir com vocês. Eu comprei pelo Instagram, tem uma menina que vende, né. Que é de uma cidade vizinha aqui da minha cidade. E eu paguei R$110,00, ó. Foi este perfuminho aqui, ó. Da Egeo. E ele é bem cheiroso. Eu já conheço o cheirinho dele. E eu também quero comprar, gente, outros perfumes da Egeo, porque eu gosto bastante desses perfuminhos, ó. Da Egeo. E ele é da Boticário. É muito cheiroso. Gente, tem um cheiro bem docinho de... Acho que de balinha, assim, sabe? Chiclete, ó. Olha que delícia. Então, ó, tem esse perfuminho. Aí, no caso, eu tenho dois. Eu quero ver se eu consigo comprar todos, gente, da Egeo. Mas não, assim, tudo de uma vez, né. Porque também não é muito baratinho. E foi esse perfuminho aqui, ó. Maravilhoso. Muito cheiroso. Quem gosta bastante de perfume doce, gente, vai amar esse perfuminho aqui da Egeo. E o próximo produtinho, gente. Que eu comprei foram produtinhos de pele, né. Que foi este sabonete facial aqui, gente, ó. Dessa marca, é... A Kitini. Eu já utilizei este sabonete aqui, ó. Ele é pra acne e pra peles oleosas. É, peles oleosas e acneicas. Eu não tenho muita pele oleosa, gente. De vez em quando a minha pele tá bem seca. Mas, às vezes, ela tá mista. Então, eu sempre gosto de ter um sabonete, assim, ó. Pra, né. Quando tá nessa vibe de pele mais mista e mais pra oleosa. Que esse sabonete aqui reduz bastante a oleosidade, ó. E ele, gente, tem 400ml de produto. Então, vai dar super pra bastante tempo, né. E também utiliza eu e meu esposo. Porque, é... Pra pele oleosa e a pele dele é bem oleosa. Então, com certeza vai se dar bastante na pele dele, né. E esse sabonete aqui, gente, eu comprei pela Shopping. Ele demorou bastante pra chegar aqui na minha cidade. Mas chegou dentro do prazo, né. E eu paguei nele 71 reais. Mas, aqui na minha cidade, gente. 70 reais é um sabonete desse de 200ml. E daí, tipo assim, eu tava achando muito caro. Mas eu vi uma menina falando. Aqui no YouTube, que eu assisto, né. E ela mostrando as comprinhas dela. Daí, ela falou que tinha comprado na Shopping. E eu nem tinha pensado, gente, ter pesquisado isso aqui na Shopping. Aí, eu fui lá e pesquisei. E achei o preço muito em conta. Porque um sabonete desse daqui, de 400ml, aqui na minha cidade. É uns 120 reais ou mais. Então, eu achei que valeu muito a pena, gente. Pagar 70 reais, né. Num produtinho de 400ml. Então... E os próximos produtinhos, gente. Também foram produtinhos de pele. Que foi um esfoliante. E um sabonete. De... Um sabonete micelar. Que foram dessa marca aqui. Eu nunca tinha visto nada dessa marca aqui. Eu comprei em uma farmácia aqui da minha cidade. Na verdade, esse aqui eu comprei errado, gente. Eu achei que era um esfoliante corporal. Mas ele é um esfoliante facial. Mas como daí eu já tinha aberto ele, né. Aí eu não tinha como devolver. E trocar por outro produtinho, né. Aí eu resolvi ficar com ele mesmo. Que é dessa marca aqui, ó. Dermative. Esse esfoliante eu já usei, gente. Era bem cheirosinho. E foi bem baratinho. Esse esfoliante aqui eu paguei 13 reais. E esse sabonete aqui, ó. Que é micelar. Eu paguei 15 reais, ó. E foram esses produtinhos aqui, ó. Esse sabonete aqui é muito bom, gente, ó. Que nem, por exemplo, eu fiz a maquiagem aqui, ó. Aí eu retiro a maquiagem com água micelar. E depois eu venho, ó. E finalizo com esse sabonete que também é micelar. Gosto bastante, ó. E foram esses produtinhos que eu comprei em uma farmácia aqui da minha cidade. Então, meus amores. Esses foram os produtinhos que eu comprei por aqui, né. Nesse último mês. No mês de agosto, na verdade. Já era pra ter trazido esse vídeo, né. Só que eu tava esperando chegar esse sabonete ali da Shopee. Que eu queria aproveitar e trazer tudo num vídeo só. Aí, quando chegou ontem. Aí eu já falei, vou gravar pra vocês hoje. E eu espero que vocês tenham gostado, né. Dos meus produtinhos que eu comprei. E se vocês já utilizaram algum desses produtinhos, gente. Aqui, deixem aqui nos comentários. Que eu vou gostar bastante de saber. O feedback de vocês. E também, se vocês quiserem resenha de qualquer desses produtos aqui. Também deixem aqui nos comentários. Que eu vou trazer pra vocês. E eu quero também trazer, gente. Vídeos de cabelo novamente, né. Porque eu estou meio animada aqui. Tô começando a seguir novamente o cronograma capilar. Como vocês podem ver, ó. Como o meu cabelo está bem mais bonito, gente. Nesse dia eu andei um pouco desanimada em questão de cuidar do cabelo, né. Mas não pode. Porque o cabelo cachado, ele precisa de muitos cuidados, né, gente. Então, eu quero trazer mais vídeos assim também novamente pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já te convido a se inscrever. Ativar o sininho das notificações. Para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.